5 fatos que você precisa saber sobre o TDAH O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é um transtorno mental que afeta a capacidade de concentração do indivíduo. Eles podem precisar se mover com frequência e podem ter problemas para controlar seus comportamentos impulsivos. De acordo com a American Psychiatric Association, afeta cerca de 8% das crianças e 2% dos adultos. Infelizmente, muitos conceitos errados estão associados a esse transtorno. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que com a medicação o TDAH pode ser imediatamente curado ou abandonado. Alguns também costumam acreditar que afeta apenas meninos, porque eles são vistos como turbulentos e indisciplinados. Queremos educar o público apenas com a verdade e gostaríamos de oferecer apoio àqueles de vocês que foram diagnosticados com isso. Aqui estão 5 fatos que você precisa saber sobre o TDAH nº 1, os sintomas e sinais de TDAH. Em primeiro lugar, queremos que você saiba que nunca é uma boa ideia fazer o autodiagnóstico. Visite um profissional de saúde para obter informações confiáveis. Os sinais que os médicos frequentemente procuram incluem desorganização, problemas para planejar com antecedência, impaciência, dificuldade em seguir as instruções e incapacidade de ficar sentado em um lugar por um longo período de tempo. Isso é mais do que apenas uma questão de não ser disciplinado o suficiente, por ser bagunceiro. Uma cama desarrumada ou um zoneamento durante uma conversa não são suficientes para diagnosticar alguém com TDAH. Pessoas com TDAH têm dificuldade de aprender e muitas vezes repetem seus erros. Em vez de perder a paciência com eles, é melhor abordá-los de forma que possamos ajudá-los a crescer e se sentir compreendidos. 2. Causas do TDAH. Até hoje, os pesquisadores ainda não sabem a causa direta do TDAH, mas há evidências que mostram uma ligação entre o transtorno e a genética. Os pesquisadores também apontam outros fatores, como o nascimento prematuro ou a mãe do paciente diagnosticado enfrentando forte estresse ou uso de drogas e álcool durante a gravidez. 3. Opções de tratamento. As opções de tratamento disponíveis para o TDAH incluem medicamentos, aconselhamento, grupos de apoio e terapia comportamental. Antes de decidir qual tratamento usar, converse com um profissional de saúde. Doutora Raquel Klein, professora de psiquiatria, observa que os efeitos a longo prazo dos medicamentos para o TDAH ainda são desconhecidos. Também há evidências que mostram que pode suprimir o apetite da criança, podendo afetar seu desenvolvimento físico. Embora a medicação tenha se mostrado mais eficaz por meio de pesquisas, as crianças que a tomam ainda correm o risco de seus efeitos colaterais. É bom estar ciente deles e saber que não existe apenas uma opção de tratamento certa. Recomendamos que você explore todas antes de assumir um compromisso. Lembre-se de que você pode parar sempre que não se sentir confortável. 4. O que os professores podem fazer? Os professores costumam reclamar de alunos problemáticos que podem ter TDAH. Em vez de puni-los por serem perturbadores, existem maneiras alternativas mais saudáveis de ajudá-los a aprender. Permitir pausas frequentes e promover momentos de lazer é uma forma de ajudar os alunos com TDAH a se levantar e se movimentar como desejam. Outras dicas úteis incluem encorajar mais participação nas aulas e oferecer oportunidades de aprendizado prático. Isso pode influenciar os alunos com TDAH a ficarem entusiasmados com o envolvimento na aula, seja para poder escrever suas respostas no quadro ou conduzir um experimento científico. 5. O que os pais podem fazer? Os pais podem achar difícil disciplinar e ensinar crianças com TDAH. Mas saiba que você não está sozinho e existem grupos de apoio dos quais você pode participar. Uma estratégia a ser usada é fornecer uma rotina estruturada. Crianças com TDAH têm dificuldade em organizar e concluir tarefas a tempo. Defina um horário todos os dias para eles fazerem a lição de casa em um horário em que possam brincar. Equilíbrio é fundamental, mas certifique-se de que a rotina não seja rígida. Promova a produtividade em vez de aumentar a pressão sobre eles. Espere que seu filho seja teimoso e quebre as regras, mas evite fazer muita pressão. Em vez de tomar decisões por eles, dê-lhes a liberdade de aprender com suas escolhas. Você sofre de TDAH ou conhece alguém que tem? Que estratégias você achou úteis? Por favor, compartilhe suas ideias conosco abaixo. Também fornecemos algumas fontes úteis que você pode verificar em nossa caixa de descrição. Certifique-se de se inscrever em nosso canal também para obter mais dicas úteis e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Com sua ajuda, podemos alcançar mais pessoas para espalhar a conscientização sobre questões de saúde mental. Obrigado por assistir!